Olá pessoal, o canal Tudo Sobre Japão, para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia, em menos de 10 minutos para vocês. O noticiário que mais cresce dentro da comunidade no Japão, traz para vocês hoje mais informações a respeito dessa ordem do Japão de abater foguetes norte-coreanos, foguetes que poderiam ter ajudado no lançamento de satélites e mais informações também sobre a inflação que está acontecendo no país e, de forma, digamos, indireta, tem afetado bastante o bolso do consumidor. E também, não percam no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre programas de imigração que devem ser incentivados e você se encaixar em alguns desses programas, você pode realmente ter uma notícia boa. Então, vamos começar o nosso vídeo, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, é a forma como vocês entregam o valor para a gente ou retornam o valor que a gente entrega para vocês. Não é fácil manter esse noticiário todos os dias, tampouco as gravações e o estudo exaustivo que a gente faz dentro desse nosso canal. Então vamos lá, a ordem do Japão de abater os foguetes, segundo Kyodo News, ela é dramática, ou seja, é uma ordem que gera um espanto em primeira vista. Porém, é altamente improvável que isso aconteça, ou pelo menos que a interceptação aconteça. Isso porque o Japão, apesar da sua postura, digamos, um pouco mais imponente recentemente, ele ainda tem os seus, digamos, as suas problemáticas no sentido de abater um foguete sem que haja um diálogo com a Coreia do Norte e, consequentemente, inicie-se uma guerra de grandes proporções. Porque, após o abatimento do foguete, o que aconteceria? A Coreia do Norte lançaria o míssil balístico em direção ao Japão, e dessa vez com o objetivo mesmo de atingir o território japonês. Ou seja, não seria muito bem visto, ou pelo menos isso geraria uma reação em cadeia que é indesejável. Ou seja, esse é o contraponto que está sendo feito no momento com relação a essa ordem de abater os foguetes da Coreia do Norte. Agora, vamos lá falar sobre essa atualização desse programa de imigração que visa atrair mão de obra, segundo a denominação do Japão, qualificada. Ou seja, trabalhadores técnicos e aqueles que também tenham alta capacidade e potencial acadêmico. Nesse momento, a gente vê que os programas de atração de mão de obra estrangeira são limitados. Então, por exemplo, para muitos programas e muitas nacionalidades, ele tem um limite de tempo que você pode permanecer no país. E isso deve cair ao longo do tempo. Também, uma das coisas que deve ser incentivado é a amplificação da quantidade de empresas que são elegíveis a esse tipo de programa. Daqui para frente, a quantidade de empresas deve aumentar sistematicamente. Porque não são algumas empresas que têm necessidade de mão de obra. É o país inteiro. E por conta desse motivo, o Japão está estudando, sim, o aumento da quantidade de empresas, também a flexibilização com o tempo máximo permitido, e também a questão de que a mão de obra, que eles, segundo eles, eles denominam como não qualificada ou não técnica, também possam aderir aos programas. Isso abriria, sim, um precedente para a contratação de outras nacionalidades, porém, com a exigência de idiomas japonês. Isso faria com que a situação não mudasse muito para os brasileiros. Para quem não sabe, também, os brasileiros que vão para o Japão, a grande maioria vai com visto específico, que não é o visto de trabalho que vocês estão escutando aqui agora. Mais informações também sobre a questão dos cidadãos japoneses, que estão entre aí os 388 que fugiram do Sudão, que está em um conflito, uma guerra civil praticamente, em aeronaves militares francesas. Então, a Força Aérea Francesa auxiliou o Japão nesse processo de evacuação. E falando um pouco sobre a inflação, pois é, mais uma vez, de forma, nesse caso, direta, as companhias de táxi no Japão, principalmente em Tóquio, vão poder aplicar o que a gente chama de preço dinâmico, de acordo com a demanda. Ou seja, é um pouco do que acontece hoje com o Uber no Brasil, com a chuva, algumas situações atípicas, o táxi, ou, no caso, o transporte por aplicativo, ele fica mais caro e assim deve acontecer também no Japão, que tem, sim, opções de transporte por aplicativo. E vamos lá, pessoal, vocês que estão procurando passagens aéreas do Japão para o Brasil, ou do Brasil para o Japão, ainda tem promoção. Não é a mega promoção, que tem todos os trechos a um preço muito acessível, mas ainda tem trechos aí a partir de 129 mil ienes da Qatar, que é, que foi eleita em 2022, a melhor companhia aérea do mundo. E a melhor avaliação é deles no momento. Então, para você entrar em contato, ter acesso às melhores cotações e o melhor serviço do mercado, entre em contato com a DDD 11 930 30 01 01, manda mensagem no WhatsApp, é o canal exclusivo para cotações. Se você estiver no Japão, que coloca 1,55 na frente, manda um WhatsApp e aguarde o seu contato. Agora, vamos lá, vamos falar aí sobre o conflito que está acontecendo entre a Rússia e o Japão, entre ilhas que, segundo, no caso, os russos, que estão em disputa com o Japão, mais ou menos próxima região lá de Hokkaido, pouco acima, foram classificadas como um ponto de disputa, mas, principalmente, o Japão e a Rússia entendem que uma determinada população pode morar nessa região, enquanto a Rússia não tem esse entendimento. Ou seja, essas ilhas em disputa não poderiam nem ser mesmo pacificamente povoadas por nenhum dos dois países. E esse conflito tem se intensificado, porque a Rússia já falou, olha, não estou disposto, não estou aceitando que população do Japão more nesse território, até porque esse território é um território em disputa, inclusive, segundo os russos, é um território deles. Para quem não sabe, o Japão faz fronteira com a Rússia, não é uma fronteira geográfica em que você consegue ir de carro de um lugar para o outro, mas são ilhas que se aproximam e fazem essa fronteira aí, o território russo que é tão grande e tão próximo do Japão, por incrível que pareça. Enquanto isso, Kishida, o primeiro-ministro do Japão, está se reunindo lá nos Estados Unidos com o governador da Flórida e visando estreitar os laços com os Estados Unidos. É um pouco estranho, porque um dia o Kishida está com a China e outro dia está com os Estados Unidos. A aliança militar é com os Estados Unidos e com o Ocidente, mas questões econômicas impedem que o Japão seja, digamos, distante da China. Ou seja, é uma situação em que o Japão fica meio que em cima do muro, é normal, é natural para uma terceira maior economia do mundo que esteja nessa situação, até porque está dentro do continente asiático e não do continente norte-americano. Enquanto isso, a gente vê que o Japão está se modernizando também com os mecanismos de investimentos. A Bolsa de Valores de Tóquio deve começar a funcionar em horário diferenciado a partir do ano que vem, fazendo com que os seus papéis sejam, no caso, vendidos e comprados em um período maior de tempo. Até porque o Ocidente e o Oriente têm horário invertido muitas vezes. Então, é difícil trabalhar com apenas umas 5 horas de sessão e com horário invertido. Dificilmente os horários batem e dificultam muito os investimentos no mercado japonês. E mais atualizações sobre, no caso, a usina de Fukushima, que teve vazamentos e, segundo alguns relatórios que foram revelados pela TEPCO, que é o Tokyo Electric Power Company, eles trouxeram informação de que tinha buracos dentro do reator e até mesmo o sistema de resfriamento, que deveria funcionar naquele momento, não funcionou e a temperatura acabou corroendo partes do reator em Fukushima, ou seja, mais problemas ali para poder lidar, inclusive que podem envolver vazamentos dentro dessa região. E para você que está procurando emprego no Japão e ainda não encontrou a melhor oportunidade, entre em contato com a G-Sign, que tem as melhores oportunidades do mercado. Você precisa ser decidente de japonês até terceira geração para ter acesso às oportunidades. Então, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, você já sabe, o melhor serviço do mercado, quem diz isso, são os clientes. Climatempo rapidinho aqui para vocês, em Hamamatsu, a nossa cidade satélite, máxima de 18, mínima de 11, vai chover amanhã. Em Nagoya, máxima de 17, mínima de 9, com chuva também. Osaka, 17, com 8, com chuva. Tóquio, não vai ter chuva, mas até céu nublado. Máxima de 18, mínima de 10. Em Fukui, vai fazer friozinho de madrugada. Máxima de 17, mínima de 4 graus. Com chuva também intermitente durante o dia. E você aí que gostou do nosso conteúdo, não necessariamente das notícias, já clica no botãozinho do like aqui embaixo, você não clicou no começo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, porque são informações de utilidade pública. E lembre-se sempre, praticidade acima de tudo. A gente cria esse conteúdo, a gente estuda essas notícias, a gente leva esse conteúdo diariamente para vocês, mas a gente também tem limitações técnicas. Ou seja, nem sempre dá para produzir, ficar muitas horas aqui para poder soltar esse noticiário. Combinado? Então, a gente fica aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão. É o único canal que tem isso no Japão. Um grande abraço a todos e até o vídeo de amanhã. Tchau. 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 Tchau.